Música Hoje tem segredo do cofre, deixa eu fazer, deixa eu puxar, deixa eu puxar a brasa passadinha de Nunes Nunes vem aqui, gasta o dinheiro danado dando bombom pra gente, dá vários bombons O Nunes que também é conhecido, vulgo, cosme e Damião, toda vez que ele chega aqui ele dá bombonzinho pra gente Hoje tem segredo do cofre valendo 100 reais Segura aqui pra mim, Léo Valendo 100 reais, agora me dá Então hoje tem segredo do cofre valendo 100 reais, nós temos 10 combinações, tem que sair hoje, viu Flávia? Flávia, tem que sair hoje, Flavinha E olha, vai sair hoje, 100 reais Nunes Filhos estará no Curupira Drinks, tá certo Flávia? Curupira Drinks, a partir das 11 horas da noite, na avenida 7 de setembro, esquina com a rua Jonatas Pedrosa Em frente à praça Jefferson Pérez, dá um close aqui Porque Nunes é uma pessoa organizada Nunes quando pede o jabá, Nunes entrega assim, ó, no papelzinho, tá? Nunes não é qualquer pessoa não, Nunes Filho entrega assim Nunes, tá dado o recado hoje a partir das 11 horas, lá na 7 de setembro no Curupira Drinks, a partir das 11, tá bom? Dado o recado, paguei a bala, hein? Paguei a balinha, e a balinha de todo mundo que tá aqui, vou logo avisando O Robson, não conta isso, gente, Robson roubou Nunes Filho meu marido Meu marido roubou um dia, roubou Nunes Filho Nunes Filho trouxe o carro, só contar pra você rapidinho Nunes Filho trouxe o carro dele pra cantar no programa da Conceição Sampaio Trancou meu carro lá fora, vim aqui no ar, peguei a chave Robson foi manobrar, já saiu do carro do Nunes com a mão cheia de bombô Eu falei, amor, o que é isso? Ele tinha um saco de bombô lá dentro, eu peguei o bombô Eu falei, não faça isso, a gente tem que avisar Isso é furto, Robson Não é furto não, mas eu contei depois pra Nunes, tá? Ficou tudo esclarecido Já apaguei, pronto Já apaguei o jabazinho da bala, porque fiz a propaganda dele Vamos lá, gente, a gente vai ao vivo? Cadê? Quem tá pronto aí? Quem tá pronto? Quem tá pronto? Polícia civil prendeu em flagrante um funcionário terceirizado Que desviou medicamentos de um hospital público Sabe qual foi o prejuízo? O prejuízo pode chegar a 100 mil reais Dinheiro público Que foi desviado e a Patrícia de Paula que conta os detalhes pra gente Patrícia Já pensou, Márcia? Que coisa, né? Que situação Agora imagina, emprego já é uma coisa tão difícil Aí uma empresa contrata uma pessoa Coloca essa pessoa dentro de um hospital público na Zona Leste Ou seja, ele era um contratado terceirizado Ele ali dentro, vendo todo o mecanismo, como funcionava o hospital Fez aí o desvio desses medicamentos Que, como você falou, no valor de 100 mil reais Agora o detalhe é que esse rapaz, Márcia, tem apenas 22 anos O nome dele é Roger Lima Duarte Gonçalves E esse roubo, esse desvio foi no hospital, como falei, lá na Zona Leste da capital O nome dele é Roger Lima Duarte Gonçalves, 22 anos Ele foi preso na noite de ontem E nessa prisão, quando as pessoas acham, assim Ou quando o próprio policial acha que já viu tudo que teria acontecido Que seria o desvio aí desses medicamentos no valor de 100 mil reais Ainda encontra com ele mais de 3 mil ampolas e frascos de medicamentos Ou seja, uma situação bem complicada com um rapaz tão jovem Trabalhando, podendo aproveitar E ainda mais tirando o remédio de quem precisa dessa medicação dentro do hospital A partir das 14h30, ou seja, 2h30 da tarde Aqui na delegacia, aqui na DEFT, vai ter uma coletiva E o delegado Guilherme Torres vai falar também sobre esse assunto E quais são os procedimentos a partir de agora com esse rapaz Agora, acredita-se aí, também tem uma suposta informação Que ele teria tido uma ajuda lá dentro, né? Afinal de contas, desviar aí 100 mil reais de medicamentos Uma pessoa sozinha, é quase impossível disso acontecer Mas, à tarde vai ter essa coletiva E à noite, no Jornal em Tempo, vai ter essa matéria completa Informando toda a situação com essa coletiva E o que acontece a partir de agora com esse rapaz Volto com você ao programa Obrigada, Patrícia de Paula Eu não consigo contato com a Patrícia de Paula agora Eu quero pedir... Deixa eu ver qual é o medicamento Põe aqui, deixa eu ver aqui Tramador Isso aqui é tramol Tramol Isso aqui é tramal Que é um medicamento utilizado em hospital Quero falar com a Patrícia Pra pedir da Patrícia Pra que a Patrícia questione pra quem que ele ia vender esse medicamento Se eu não tô enganada Esse medicamento é medicamento de pronto-socorro Medicamento que pode ser medicamento de UTI Ou seja, medicamento caro E o principal dessa história é, obviamente, de se questionar do rapaz aí Claro, ele cometeu um furto Desvio de dinheiro público Tem uma série de... 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 agravantes no ato dele Não é um furto comum É crime contra a administração pública E Patrícia O que tem que ser questionado é Pra quem que ele ia vender isso? Quem vai receber essa medicação? Quem iria receber essa medicação? São hospitais públicos Você tem aí alguma conversa? Manteve alguma conversa com o Guilherme? Com o delegado? Pra tentar saber pra quem que ele ia vender essa medicação? Eu gosto de você porque nós ainda vamos conversar com o delegado sobre o assunto E a tarde, como eu acabei de falar também, vai ter essa coletiva Mas olha, como você falou, realmente, Tramal Além de ser um remédio que é um remédio que não pode ser disponibilizado assim de qualquer forma, né? Ele é um remédio que é tarja preta É um remédio que tem... Ele é diferenciado dentro de hospital e até mesmo pra ser vendido em alguns locais E como você bem falou, são os remédios aí desviados Ou seja, pessoas que estão necessitando de uma medicação como essa Ter aí uma medicação desviada Agora, uma outra coisa que chama atenção, viu, Márcia? É o rapaz ter apenas 22 anos Ou seja, pra ele ter 22 anos Ele não teria, ao meu ver, né? Ao ver também da população, das pessoas que nós ouvimos também É uma cabeça sozinho pra fazer isso daí Então deve ter alguém assim por trás E eu acredito, parece aí coisa de quadrilha mesmo Porque são 100 mil reais em medicamentos Retirados de um hospital público Da Zona Leste Que tem um dos maiores números da população De moradores exatamente naquela área Que vão ficar sem remédio Por conta de uma transação como essa Onde por trás desse rapaz, desse Roger De apenas 22 anos Deve ter realmente uma quadrilha também A senhora de Paula que vai pegar todas as informações E trazer pra gente Deixa eu explicar uma coisa pra você que tá aí do outro lado Explicar uma coisa Eu que trabalhei aí 13 anos no serviço público na Secretaria de Saúde Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Eu posso estar muito enganada Eu vou pedir, inclusive ajuda se alguém souber de algum médico Que ligue aqui pra gente E que conheça esses medicamentos Mais a miúde do que eu Esses medicamentos são medicamentos que vendem Que são utilizados em UTI Se eu não estou enganada Eu vi ali Tramal Tramol Em estágio terminal de câncer Que tem muita dor E esse medicamento E principalmente qual é o hospital Daqui da capital Ou do interior Que está recebendo Que está recebendo Esse medicamento Desse menino Porque é um medicamento Que não vende em drogaria Óbvio que ele deve ter roubado Furtado medicamento Que também vende em drogaria Ou drogaria Ou clandestinas Alguma drogaria ali Que de repente é um enfermeiro Que é viciado Tem muito Infelizmente tem muito profissional da saúde Que é viciado É adicto Usa Faz uso de medicamentos específicos De hospitais Então Tem que se Identificar Exatamente Para onde que ia Essa medicação E a Flávia está trazendo Uma informação correta Tem como saber Pelo lote Quais são os hospitais Que estão recebendo O medicamento Desse rapaz E igualmente criminoso É o receptador Do furto É o receptador Do roubo Quem comete o roubo Quem comete o furto É criminoso Mas quem recebe Também É criminoso Quem recebe Também é criminoso E se a gente estiver falando De hospital da cidade Hospitais particulares Da cidade Aí você tem uma ideia Do quão criminoso São os administradores E as pessoas que recebem Esse furto Do hospital público Da unidade pública De saúde Então tudo isso Obviamente vai ser investigado Pelo doutor Guilherme Torres Que hoje é o titular Da delegacia De roubos, furtos e defraudações E a gente vai entender direitinho Como Como que se chega A esse A esse crime E é aquela história Isso aí É dinheiro nosso Foi dinheiro que foi comprado Com o dinheiro do governo Agora o governo Já está capenga Passando a perreio Por causa das fraudes Que já aconteceram Na saúde Chega um menino De 22 anos Com uma vida inteira Pela frente E se envolve Na criminalidade Se envolve Na criminalidade Segundo informações Da delegacia Né Outras informações A gente vai trazer Para você No jornal em tempo Que começa Às 6h15 da noite Principalmente Porque hoje à tarde Vai ter uma coletiva A coletiva Vai acontecer Agora às 11h Provavelmente O doutor Guilherme Deve ter juntado Outras informações E às 2h da tarde Vai acontecer Uma coletiva Sobre esse caso E a gente vai trazer Os detalhes No jornal em tempo Às 6h15 da tarde Vamos para o interior Vamos trazer notícia Do interior Olha só Lá em Itacoatiara Uma lancha Naufragou E pelo menos Duas pessoas morreram Uma está desaparecida A Mariana Rocha A Mariana Rocha A Mariana Rocha A Mariana acompanhou tudo E traz os detalhes Para a gente Mariana Exatamente Essa embarcação De pequeno porte Transportava Cinco membros De uma igreja evangélica Do município De Itacoatiara Até uma comunidade Rural do município Chamada Costa da Conceição Mas em meio Ao Rio Amazonas Um forte temporal Fez com que Essa embarcação Naufragasse Duas pastoras Morreram São elas A pastora Lucilene E a pastora Cristinelza Elas ainda chegaram A ser levadas Ao hospital Para receber Atendimento Em Itacoatiara Mas infelizmente Não resistiram Um pastor Identificado como Alain Segue desaparecido As outras três pessoas Que estavam na embarcação Conseguiram sobreviver É o comandante Da embarcação Além de uma mulher E também uma criança A Marinha do Brasil Faz buscas No local Pelo pastor Alain Que segue desaparecido E também instaurou Um inquérito Para apurar As causas Desse naufrágio Eu volto com você No estúdio Que notícia Que fatalidade Que a gente traz Duas pessoas mortas Uma terceira pessoa Desaparecida Que fatalidade é essa E a gente vai buscar A gente tem que ficar No pé Para saber O que foi que aconteceu Se passou de repente Num tronco Se colidiu Com outra lancha Tem que saber O que foi que houve Se foi Foi um temporal E cadê os coletes Por que eles não estavam Com o colete Todos eles estavam No encontro religioso Tem que saber direitinho O que foi que aconteceu Com essas pessoas Para a gente Olha aí a última foto Olha Do momento em que eles Do momento em que eles Estavam ainda viajando É uma situação Muito precária Viu minha gente É uma situação triste Que a gente traz Dessa família toda E outra Cadê o colete Salva vidas É imprecedível o colete E o responsável Pelo uso do colete É quem está no comando Da embarcação É o seguinte É igual eu Olha aqui Quando eu estou No meu carro E alguém entra E diz Não precisa colocar o cinto Não É o seguinte Se não colocar o cinto Eu não saio do lugar Acabou O comandante da embarcação Ou todo mundo Põe o colete Ou eu não saio do lugar Pronto Agora olha só Duas pessoas mortas E uma outra Grave Desaparecida Que a gente espera Seja encontrada com vida Vamos continuar no interior Região metropolitana de Manaus A gente vai para Presidente Figueiredo Agricultores interditaram A BR 174 Eles estão reivindicando melhoras No ramal Boa Esperança Quem acompanhou tudo E traz as informações Para a gente Foi o Jackson Salvaterra Jackson A manifestação começou Por volta de seis e meia da manhã E aqui na altura Do quilômetro 120 A BR está totalmente fechada Como podemos observar Até fogo Eles tocaram aí Fazendo uma barricada Para tentar Fechar a BR 174 Segundo informações De alguns comunitários Eles reivindicam melhorias No ramal do 120 Que é um dos ramais mais produtivos A gente já mostrou isso aqui A gente vai tentar conversar Com alguém O senhor é motorista O senhor é morador? Sim senhor O senhor é motorista aqui ou morador? O senhor é morador aqui E aí por que vocês resolveram Fechar a BR? Nós não temos ramal Nosso ramal já está com seis meses Que a gente pede para o prefeito Para o prefeito Nada de manifestar Nós só temos buraco aqui Pois é Então a manifestação continuou Vamos tentar conversar com alguém Como é o seu nome? Francisca Vidal Não é Francisca? Você é moradora ali de dentro? Eu sou moradora aqui Do ramal do 120 Há 12 anos já Por que vocês resolveram Fechar a BR? É porque a gente está querendo A ajuda do prefeito Para poder ajeitar o ramal Para nós Porque os alunos Estão sem aula Tem dia que os alunos Não tem ônibus Os ônibus vai tudo quebrado A ladeira tudo quebrada A pior coisa lá Então a gente está buscando Uma melhoria para nós Porque eu acho que nós É uma organização Pelo menos os alunos Tem que passar Quer puxar saco do prefeito? Não sou Eu tenho maior raiva desse prefeito Mas só os alunos Tem que passar Os alunos Como é que as crianças Vão ficar aqui? Os alunos tem que passar Os alunos estão Os ânimos estão Os ânimos estão Vamos tentar conversar mais um pouco Com as pessoas ali Vamos lá Dá para passar, não dá? Vamos lá Olha, vocês estão vendo A dificuldade que a gente tem Não é de passar Vamos ver se a gente consegue Mais alguém aqui O seu motrista Você é morador daqui? Sou morador E aí resolveram então Fechar BR? Na verdade O município todo Está abandonado Largado as traças E a nossa comunidade aqui É uma das comunidades Que mais produz hoje aqui E é uma das mais abandonadas Hoje você não consegue Mais andar com carro Bom aqui um mês Então aqui todo mês Você tem que estar Arrumando carro Tem que estar arrumando mota O ônibus escolar Não está mais andando aqui Só tem aluno aí Que está ficando de mês Sem estudar Porque o ramal Não tem condições O ônibus quebra todo dia E a gente não tem Nenhuma resposta de prefeito Até hoje Então o povo se uniu Foi a única maneira Que o povo achou Para tentar chamar a atenção Do prefeito Das autoridades Para ver se alguém Olha para o povo Desse 120 aqui Que aqui tem Nós temos mais de mil famílias Aqui Produz aí quase que 100 toneladas De hortaliça por mês Aqui E está abandonado Nós temos aqui Dois ou três anos Que não entra máquina Nesse ramal Por isso o pessoal achou Por bem fazer essa manifestação Para ver se chama atenção Porque na conversa Não vai não Vamos tentar conversar Com alguns alunos Que já que os alunos Foram pegos de surpresa Deixa eu ver Quem de vocês pode falar Com a gente aqui rapidinho Quem de vocês Vamos tentar Tu aqui Tu que é estudante Sou E aí foi pego de surpresa Essa manifestação Ou perdeu a aula hoje Perdeu a aula hoje Porque nós não podemos passar Porque nós não podemos passar aí não Porque é muito ruim esse negócio aí Fabrício Beleza Fabrício Então está aí A gente vai continuar acompanhando Essa manifestação Durante todo o dia Eles pedem aí Que o poder executivo Ou alguém do governo do estado Venha fazer alguma melhoria Então eu volto com você No estúdio Márcia Obrigada Jackson Nós estamos falando De Presidente Figueiredo Região metropolitana de Manaus E uma das cidades mais turísticas Depois da capital Que a gente tem conhecimento Presidente Figueiredo Terra das Cachoeiras Nós estamos vendo a BR 174 Bloqueada Uma terra com graves problemas políticos Com um prefeito caçado E aí eu digo pra você Que está aí do outro lado Digo pra você Que está aí do outro lado Ano que vem é o que? Ano eleitoral Ano que vem tem eleição Se a gente não aprender a votar Se quem está no interior Não aprender a votar Vai passar perreio a vida inteira Tem que entender Um tiquinho assim de política Saber só um pouquinho Pra você poder escolher O seu governante Pra não passar perreio Como esse que a gente está vendo agora 11 horas e 18 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade Deixa eu te trazer Uma informação pra você Hoje está fazendo um ano Que a lei de importunação sexual Foi promulgada E está em vigência A gente vai falar agora Com a doutora Débora Mafra Que está com a Cheiavea Na nascimento É a titular A Débora Mafra É a titular da Delegacia da Mulher Nós já recebemos ela aqui Várias vezes Especialmente comemorando aí E trazendo dados positivos Com relação ao combate A violência da mulher E a Cheiavea na nascimento Está lá E vai conversar com ela Sobre esse balanço Desse um ano De legislação Cheiavea na Bom dia pra você Bom dia Márcia Bom dia pra você Que assiste ao programa Agora Exatamente Estou aqui com a doutora Débora Mafra Delegacia da Delegacia da Mulher Isso acontece muito Ainda Ainda bem que as mulheres Estão denunciando mais Porque a maioria Apesar desse crime Ser destinado a homens e mulheres O público alvo ainda Que sofre esse tipo de conduta Ainda são as mulheres E elas estão percebendo Que é bom denunciar Por isso que nós estamos vendo Em um ano Mais de 370 casos E sabemos que tem uma demanda Reprimida ainda Porque tem muitas pessoas Que ainda não sabem Que isso hoje é lei Que é um crime E que pode ser denunciado Porque muitas mulheres Acostumaram A sair fora de homens Que fazem esse tipo de conduta E não avisam a polícia Mas hoje você sabe Você mulher Que estiver no coletivo Que estiver na festa pública Peça pra que as pessoas Que estão ali Segurem aquele rapaz Pra que chame a polícia militar Que conduza até o DIP Mais próximo Pra ser lavrado O flagrante delito Porque nós pedimos Apenas que a população Auxilie essa vítima Mas não haja Com as próprias mãos Não vá fazer justiça Com as próprias mãos Pra você também Não estar cometendo um crime Quanto tempo de prisão Para as pessoas Que cometem Esse tipo de delito? De 1 a 5 anos de prisão É um crime Que vem uma pena bem alta Porque realmente é merecido Porque a pessoa Não quer ser importunada sexualmente Não quer ter seu corpo violado E realmente é um desrespeito Você querendo se divertir E a outra pessoa Querendo passar a mão Em você Você precisando Entrar no transporte público E acontecer isso com você Você indo com pessoas Que você Entre aspas Tem confiança E aquela pessoa Trai a tua confiança Querendo roubar um beijo Passando a mão Então toda vez Que tiver esse tipo de conduta Que não tenha violência Nem grave ameaça Nós estamos diante Da importunação sexual E olha Márcia Eu estava aqui com a doutora E um outro caso Que foi registrado Aqui na Delegacia da Mulher Foi de um homem Que acabou jogando Feijão queim de Márcia Na esposa de 22 anos E no bebê Que ela estava amamentando De dois meses Né doutora Como foi que ocorreu esse caso? Ele explicou Porque ele jogou feijão? Sim né Ontem ele estava dizendo Que ele chegou né Em casa Por volta de 4 e meia Começou uma discussão Ele e a esposa A esposa diz que Ela nunca sofreu Agressões físicas Mas pelo jeito As agressões psicológicas E verbais Ela sempre sofreu E nessa discussão Ele sem pensar Ela estava sentada Amamentando o seu bebê De dois meses Ele joga uma panela elétrica Com feijão fervendo Ele disse que não tinha visto Que tinha feijão Mas somente O ato de jogar uma panela De pressão elétrica Com aquele peso Em cima de um bebê De dois meses Já seria crime Da mesma maneira Já lesionaria todos eles E realmente Foi o pior Aconteceu A criança ficou queimada No tórax As perninhas Os bracinhos E a mãe ficou com o pescoço E os braços Que pode ver Que foi realmente O que ela conta Ela estava amamentando Que ela foi protegida Pelo bebê Na parte aqui do colo Das coxas E o bebê Levou a pior Mas ainda bem Que os vizinhos Ouvindo a gritaria Dentro de casa Chamou a polícia militar Chegou em instantes E conseguiu salvar A mãe e o bebê E eles estão bem E trouxe em flagrante Delito Aquele acusado Também tentou fugir Da polícia Mas foi alcançado E veio trazido Preso em flagrante E ele já passou Pela audiência Custódia Obrigada doutora Márcia Daqui a pouco A gente volta Com mais informações De outros casos Que chegaram aqui Na delegacia Dessa vez Márcia Por agressão Infelizmente a mãe Obrigada Obrigada Cheia Evna Nascimento A agressão A própria mãe Foi isso que eu entendi Olha só Olha só que violência É isso que eu digo Para você Que está aí do outro lado Não espere Que aconteça O pior Não espere Que aconteça O pior A gente Deixa eu falar com a Cheia Evna Deixa eu falar com a doutora Débora Mafra Deixa eu falar com a doutora Débora Mafra Ei Cheia Evna Você disse que ainda tinha Um outro caso De agressão contra a própria mãe É importante a gente dizer isso Porque as pessoas Às vezes Vêm Muitas agressões De marido Com esposa E qualquer agressão Dentro do ambiente doméstico Configura A violência doméstica Peça para a doutora Débora Mafra Explicar isso para a gente Melhor por favor Doutora Mas você está pedindo Para a gente explicar melhor Como foi essa violência doméstica Contra as mães Chegou aquele machucado Que ele estava apoiando na rua E acabou agredindo a mãe Que tentou socorrer Sim Olha O caso que chegou Foi a meia-noite e meia Foi chamada a polícia militar Ali no Jorge Teixeira Ali na parte do João Paulo Pela própria mãe E quando os policiais chegaram lá Ele já estava fugindo E ele estava muito machucado Aí a mãe contou Que ela já estava dormindo Quando recebeu um telefonema Da ex-esposa desse rapaz Dizendo que estavam matando A população estava matando ele na rua Por alguma coisa Que aconteceu Algum fato Que ocorreu Que a população Estava batendo muito Nesse rapaz A mãe foi lá Pediu para a população Entregar para ela E ela levou o filho Para casa Ela fez algo Ela fez algo que toda mãe faz A população respeitou Por ela ser mãe daquele indivíduo Por ela ter 61 anos de idade Uma idosa Quando colocou o indivíduo dentro de casa Ele quebrou as janelas da casa Ele quebrou os armários de ferro Quebrou o cano da pia Ameaçou matar a mãe Xingava a mãe de todos os palavrões possíveis Então ele estava cometendo aquela perturbação Ali naquele momento Que ela chamou a polícia Quando a polícia chegou Ele também estava tentando invadir uma outra casa Para tentar fugir ao flagrante E eu digo Ele já é nosso conhecido Já o quarto flagrante Terceiro flagrante Um foi com a primeira esposa Que ele teve quatro processos E agora com a mãe Já o quarto processo Sendo o segundo flagrante Ele já usou tornozeleira Não foi possível Porque ele quebrou a tornozeleira E nós estamos pedindo Que agora que ele vai para a audiência de custódia Que ele possa ir para a cadeia pública Para trazer uma tranquilidade Ele tem ciência das medidas protetivas E mesmo assim Como ele é viciado em drogas e bebida Toda vez que é negado esse dinheiro Ele quer quebrar tudo Ele quer matar a mãe Quer matar a ex-esposa E sempre trazendo Essa intranquilidade na família Inclusive ele já chegou a ferir A integridade física Tanto da ex-esposa Quanto da mãe E a gente vê que ele não respeita nada E nem ninguém Ciência e medidas protetivas tem Processo já o oitavo Inclusive ele também tem passagem Por outros tipos de crime Como furto Então ele é um indivíduo perigoso Que precisa ficar realmente Dentro da penitenciária Que ele passe por a audiência de custódia E que ele possa se dirigir Automaticamente para lá Porque viu que todo tipo de chance Já foi dada a ele E ele não melhora Ele realmente Ele é já um agressor Quanto mais em violência doméstica Então é imensa A doutora disse Já é a quarta vez Que ele agride a mãe Quarta vez que ele agrediu A ex-esposa Então já é reincidente Nesse caso de agressão Contra a mulher E agora a gente espera Que ele responda Por todos esses crimes Na cadeia pública Volto com você aí no estúdio Obrigada Chevena Nascimento Muito obrigada Doutora Débora Mafra Que mais uma vez Atendeu a gente Peço para a Chevena Agradecer para ela Por favor Está cada vez mais gata A doutora Débora Mafra Agradeço também Você Márcia Que tem dado um apoio Muito grande Ao nosso trabalho aqui E nós vamos continuar Onde tiver uma mulher Sofrendo Estará sim As delegacias Da mulher aqui de Manaus Que hoje somos Três delegacias De olho Nesse tipo de infração Nós não podemos Deixar nossas mulheres Sofrendo De forma alguma Tendo uma lei tão forte E nós estamos aqui A disposição Muito obrigada Márcia Isso eu agradeço E você também Um exemplo De mulher bonita Mulher forte E é isso que nós queremos Nos espelhar também Em você Obrigada doutora Débora É melhor se espelhar Na senhora Que a senhora é delegada Obrigada Chevena Olha deixa eu dizer Uma coisa para você Que está aí do outro lado Eu sabia que tinha O uso de droga Nessa história toda E todo mundo brinca comigo Principalmente aqui Nossa equipe Que diz assim Tudo é droga É droga O cara sai da raiva dele Que ele está sentindo Da população Porque está levando Uma sova lá na rua Porque quem não apanha Com amor Vai apanhar com rancor Na rua A mãe salva o desgraçado O mar chega em casa E quer ser valente Com a mãe Isso é muito normal O usuário de drogas Ele é valente Com o pessoal de casa Quando ele chega na rua Ele apanha na rua Lá do pessoal da rua Mas em casa Ele quer ser valente E a mãe Mais uma vez Tem que chamar a polícia Para tirar É difícil Porque o amor de mãe É um amor incondicional Nós vimos aqui Aquela mãe do menor Que foi Que morreu naquele confronto Com a polícia De 14 anos Que estava horas antes Fazendo divulgação lá A selfie Com uma arma em punho E a mulher disse A mãe disse Eu já estava com uma passagem comprada Para tirá-lo daqui E a gente ia viajar Para outro lugar E não deu tempo Não deu tempo E ela disse Mães Nunca desistam dos seus filhos Mas a que ponto Que uma mãe tem que ficar A vida inteira sofrendo Misérias como essa Que a gente está trazendo aqui Até que ponto, né? Numa hora dessas Às vezes a morte É o melhor remédio Porque a mãe Pelo menos tem paz Chora a morte do filho Enterra o filho Vai chorar o resto da vida Mas não vai mais viver O conflito que é Morar com o usuário de drogas Porque o usuário de drogas É um inferno O usuário de drogas É um inferno Na vida de um ser humano Na vida de uma família inteira São 11 horas e 29 minutos E olha só Assim como tem mãe Que chora por uso de drogas Porque o filho cometeu Está usando drogas Está cometendo crimes por aí Também tem mãe Que chora Porque o filho Ou a filha Foi vítima de um crime Olha o que eu vou trazer Para você agora Um homem foi preso Suspeito de estuprar Uma menina Uma criança De 11 anos Foi na tarde de ontem Na zona centro-sul da capital No momento da prisão Os familiares do indivíduo Os familiares Do desgraçado A mulher dele Olha aí como tem mulher Que às vezes a gente Não quer dizer não Mas tem mulher Que se envolve Numa situação de violência E podia até ser vítima De uma violência Para experimentar o que é Deus me perdoe Meu Deus do céu Desculpa Esquece Esquece o que eu falei Esquece Deixa pra lá o que eu falei A mulher do cidadão Saiu na defesa dele Contra a menina De 11 anos Contra A criança De 11 anos Dizendo que Ela não era Que ela não era inocente não Que o cara lá O marido dela Que não consegue guardar As coisas dentro da calça Foi lá e atacou a menina E que a menina é culpada Que que é isso gente Põe no ar pra mim O caso foi registrado Pela noite Na delegacia especializada De proteção A criança e o adolescente Kildson de Souza Coelho Mais conhecido como Kibe De 35 anos É suspeito De ter abusado sexualmente De uma criança De 11 anos de idade Em uma casa Do Beco Santa Cláudia No Aleixo Ela foi ameaçada Por ele Dizendo se ela não Acompanhasse Ela ia matar Ela e a família E como se trata De criança Totalmente vulnerável Sem defesa Ela foi até o local Onde ele consumou O fato Ele consumou o crime Penetrou Ela sangrou E após Ela disse que ficou Mais ou menos 20, 30 minutos Ela foi espancada Por ele Tem uma tona de espancamento E contudo que Após ele ter consumado Ela saindo Muito desesperada Uma coleguinha Viu A colega dela Levou pra casa dela Tomou banho Se limpou E levou até a casa dela A polícia chegou Até o caso Depois que uma amiga Da vítima Entrou em contato Com o comandante Da 16ª SICOM Depois que a guarnição Localizou o suspeito Familiares dificultaram O trabalho da polícia E recusaram Entregar o suspeito Somente depois De uma extensa negociação Foi que o homem Concordou em se entregar Para a família Do suspeito O sexo teria sido Consentido pela menor A menina foi levada Ao Instituto Médico Legal Para ser submetida Aos exames de conjunção Carnal e corpo de delito Na delegacia Ela confirmou O abuso sofrido O homem permanece detido Enquanto o caso É investigado Ele já tem antecedente Pelo mesmo crime E também Por tráfico de drogas Olha São 11 horas e 33 32 minutos Por que que essa mulher Que aí Tá namorando com o cara Que tá comendo uma menina Meu Deus me perdoa gente Que tá pegando a menina Deus me perdoe Meu Deus do céu me perdoe Que tá pegando Tá estuprando uma criança Tá estuprando uma criança E tá com um cara como esse E aí ela diz Que a criança Já deu até pro cachorro Foi essa a expressão Então Ela tá deitando Com um cara Que come Que estupra uma criança E a criança tá lá Dando pro cachorro Segundo ela E ela é o que nessa história Que que essa mulher é Na história Hã? Que que ela é Nessa história Uma mulher dessa Que diz Porque é de menor Ela não dá consentimento Porque ela não tem capacidade Pra entender O que é uma relação sexual Acabou O homem sabe Que ela tem 11 Que ele não pode ir lá E manter relação Com uma criança de 11 Não existe Não estuprando Sempre vai ser estupro Ela não tem discernimento Pra entender E aí a mulher dele Que é uma mulher Que pra mim Não tem discernimento Também É ignorante Dá razão pro cara Não, não é dele preso Não Ele errou Ele só me traiu Com uma menina De 11 anos A criança foi espancada Como se não bastasse Ela ter sido estuprada Ela foi espancada Pelo homem e pela mulher E quem que salvou Foi a amiga E acabou levando pra casa E infelizmente Lavou a criança Que o ideal é que não lave Não tem que dar banho Na criança E nem mulher Mulher, você Se você for vítima De estupro Não tome banho Não se limpe Corra até o IML Vá até a delegacia Porque é preciso coletar O material genético Que vai identificar O estuprador Que aí não vai ter Pra onde correr São 11 horas e 34 minutos Você que tem do outro lado A companhia do programa Da comunidade Tem um recado pra dar pra você Presta atenção no recado Que eu tenho pra você Vem cá Ei minha gente Vamos lá que chegou A hora que vocês mais esperavam No programa de hoje A hora de falar Da realização do sonho Do carro próprio Pra você que não aguenta Mais pegar ônibus lotado Você que quer um carro Pra passear com a sua família No fim de semana Então a hora é agora Ou pra você que quer É um carro para o trabalho Essa é a hora de falar Do Levacar O Levacar é o maior feirão De carros novos e seminovos Do norte do Brasil E pra você que quer começar O mês de novembro Com o pé direito De preferência Dirigindo o seu veículo Com o carro novo Essa é a sua oportunidade Sabe por quê? Porque o Levacar Acontece hoje, amanhã E domingo Lá no CSU do Parque 10 O Levacar reúne as melhores E maiores marcas Maiores lojas de carros Novos e seminovos de Manaus São centenas de modelos Com ofertas imperdíveis Pra você sair com o seu carro Na hora Na hora Isso mesmo Aprovou Você sai com o seu carro Na hora Confere comigo Quais são as condições fantásticas Que só o Levacar tem Parcelamento em até 60 vezes Entrada facilitada Transferência grátis Troca com troco E taxas imperdíveis Só no Levacar Você tem a garantia E procedência Das melhores e maiores lojas De Manaus Pra que arriscar o seu dinheiro por aí? Eu tenho certeza Que você quer um carro novo E não dor de cabeça Lembrando que o Levacar Acontece hoje Amanhã E domingo Lá no CSU do Parque 10 Então Quer comprar seu carro novo Ou seminovo Passa lá na Levacar Consulte as condições De contratação Olha aí a oportunidade Que você tem Pra poder levar seu carro Pra casa, viu? Vamos lá Vamos embora falar Pra falar em carro Tem gente que compra carro Pra poder trabalhar Tem gente que compra carro Pra fazer sustento da família E ainda corre risco Olha essa história Que eu vou trazer pra você Um motorista de aplicativo Foi assassinado a facadas E foi ontem à noite Na zona norte de Manaus Ele pode ter sido vítima De uma emboscada Porque ele foi atraído Pro local Por uma mulher Vamos acompanhar O corpo no chão É de mais um motorista De aplicativo Assassinado em Manaus Jairo Rodrigues Jairo Rodrigues Lavaredo Coser De 46 anos Foi morto Com golpes de faca Na Travessa 12 No Conjunto Mutirão Bairro Novo Aleixo Região norte da capital O motorista de aplicativo Foi atraído Até esta rua Que é sem saída Ele estava na companhia De uma mulher Não identificada Quando ele chegou aqui Na rua Ele foi surpreendido Por três criminosos Que estavam com facas Eles golpearam Esse motorista Pelo menos 14 vezes Os ferimentos Foram nas costas Pescoço E cabeça da vítima Segundo a perícia criminal Jairo teria ainda lutado Com os bandidos Que o mataram Nenhum pertence dele Foi levado Depois do crime Os assassinos Fugiram a pé Pelos becos da comunidade Ninguém na rua Quis comentar o caso Que vai ser investigado Pela delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Não foi latrocínio Não foi latrocínio Nenhum pertence Foi levado Não foi latrocínio E outra coisa Faca normalmente Tem um cunho emocional Traficante Se fosse o caso De contas pelo tráfico De drogas O traficante Ele anda com arma Porque o tráfico Infelizmente é bem armado Não vai entrar com faca Faca normalmente Tem cunho emocional Ou seja Ou foi um amigo traído Ou é uma ex-mulher Ou o cara Que foi traída Com a mulher Ou coisa parecida Alguma coisa assim A polícia vai investigar Direitinho isso Para chegar a um acordo E ver o que foi Que aconteceu com esse rapaz Olha só Ontem à tarde Na avenida Torquato Tapajós Um coletivo Da linha 560 Nós trouxemos Essa notícia Para você ainda Ontem Os pedaços Para você que está do outro lado Ele foi assaltado O coletivo Da linha 560 Foi assaltado E durante a ação Duas pessoas Ficaram feridas Por arma de fogo A mãe E o filho dela A gente trouxe Algumas informações Mas nessa reportagem Você vai acompanhar